Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram para o aeroplano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Estamos estudando com Emmanuel a questão da culpa, como a culpa é um quadro grave e como ele pode se agravar cada vez mais, nos levando à apatia, originando até patologias graves, patologias psiquiátricas. Muitas patologias psiquiátricas têm a sua causa na culpa, no remorso. No remorso devido a culpas adquiridas em vidas anteriores. Em vidas anteriores ou, muitas vezes, nesta própria existência. Muitas doenças psiquiátricas, aparentemente sem causa, têm a sua causa no remorso, no arrependimento, na culpa. E Emmanuel diz aqui, A feição do imã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo ou por essa aura que estabelecemos as nossas ligações ou as nossas conexões de natureza invisível nos domínios da afinidade. É por essa aura, pelo que, vamos dizer, irradiamos, pelo que manifestamos, que nós entramos em conexão. Em conexão com as pessoas do nosso relacionamento ou do nosso convívio diário. Claro que, se nós, se esses nossos raios invisíveis, se as nossas vibrações são negativas, nós vamos estabelecer uma conexão com vibrações negativas, não é? Semelhante, atrai semelhante. Se as nossas vibrações são positivas, nós vamos estabelecer uma conexão com vibrações positivas, mentes positivas, mentes que pensam como nós pensamos, sentimentos que são semelhantes aos nossos, e que fortalecem, fortalecem os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos. Os pensamentos bons das pessoas com as quais convivemos, fortalecem os nossos pensamentos bons. Os pensamentos negativos das pessoas com as quais convivemos, pelo seu desalento, pelo seu pessimismo, pela sua incredulidade, esses pensamentos negativos fortalecem os nossos pensamentos negativos. As forças espirituais, elas se acrescentam umas às outras. Daí nasce a questão da obsessão. Da obsessão de desencarnado para encarnado, como também da obsessão de encarnado para encarnado. E Emmanuel continua, operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos, que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrozem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Por isso que nos disse Jesus, aquele que tem, mais se lidará e terá em abundância. Ou seja, se os nossos pensamentos são bons, positivos, nós teremos uma facilidade maior para assimilar pensamentos da mesma natureza. Se os nossos pensamentos não são bons, claro, nós vamos nos afinizar com pensamentos negativos, da mesma natureza. Ao que tem, mais se lidará. Ou seja, nós receberemos um acréscimo. Daí a importância de estarmos sempre vigilantes, pensando positivamente, agindo positivamente. Porque aquele que pensa e age positivamente, ele sempre se fortalece na boa intenção. Porque ele atrai. Ele atrai forças. Forças que têm afinidade com a sua condição. Emmanuel diz assim, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Então nós acabamos nos transformando numa pessoa de difícil convivência, de difícil relacionamento. Acabamos nos transformando em pessoas irritadiças, mal-humoradas, em pessoas, enfim, doentes. Nos transformamos em pessoas doentes, porque a doença espiritual, ela não age de fora para dentro. É de dentro para fora. Nós temos o princípio em nós. E esse princípio, muitas vezes, ele vem da culpa. Da culpa pela nossa indiferença, pelo nosso descaso, pelo nosso esquecimento, pela nossa falta de compreensão, de tolerância, de caridade, de auxílio àqueles que nos estendem as mãos. Por que prejudicamos alguém? Por que passamos alguém para trás? Por que agindo sorrateiramente, golpeamos alguém? Prejudicamos alguém com a sua família, Família, com o tempo vem a culpa, porque a consciência não se cala. A sua voz pode ser abafada temporariamente, mas ela não se cala. Voltaremos em seguida. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma